Olá pessoal, tudo bom? Vou falar de um livro hoje. É um livro que me deixou muito encantado. É um livro que eu já tinha visto o filme. Eu acho que quase todo mundo assistiu o filme, porque ele fez muito sucesso. E pouca gente deve ter lido o livro. Talvez nem saibam que existia um livro no qual o filme foi baseado. Então tá aqui. Vestígios do dia, Kazu Ishiguro. Eu gosto dessa capa, porque é uma capa que não tem alusão ao filme. Grande parte das versões desse livro foram feitas com a foto do Antony Hopkins, que interpretou o papel principal e tal. E apesar de ser uma versão nova, né? Isso aqui é da Companhia das Letras, é uma capa muito bonita. E vocês veem que a lombada dela é colorida, tá vendo? Na verdade ela é dourada, né? Meio amarronzada pra combinar com a cor da capa mesmo. É uma edição muito bonita da Companhia das Letras. Aí no final dessa edição tem um conto, que é um conto inédito no Brasil, chamado... Onde é que tá? É... Depois do Anoitecer. Tá certo? Então no final do livro ainda tem mais um conto. De brinde. De brinde. Eu não sei se esse conto vem nas outras versões desse livro. Como falei, essa é uma edição Companhia das Letras. Então vamos lá. Antes, molhar a garganta, né? Kazoo Ishiguro. Kazoo Ishiguro o nome é japonês, mas ele é um dos mais conhecidos autores ingleses. Na verdade isso se deu porque ele nasceu no Japão, ele nasceu em Nagasaki, uma das cidades onde caiu a bomba atômica. Ele nasceu, obviamente, depois da bomba atômica, porque ele nasceu em 1954. E ele emigrou com seis anos pra Inglaterra junto com a família dele. Então em 1960 a família Ishiguro foi pra Inglaterra e é onde ele viveu a vida toda dele ali. Então ele viveu sob a influência de duas culturas. Ele chegou a ter a influência japonesa japonesa até por conta dos pais e ele viveu a maior parte da sua vida, vive ainda a maior parte da sua vida na cultura ocidental da Inglaterra. Então é um mix das duas culturas, é o que forma a sua, é o seu estofo, né? O seu background. Então ele escreveu acho que cerca de dez livros e continuo escrevendo, evidentemente, tem alguns roteiros para o cinema, tem contos também. Desse autor, além deste livro, eu tenho também o Gigante Enterrado, que eu ainda não li. Mas a capa é no mesmo estilo, só que é azul, também versão Companhia das Letras. E ele ganhou esse livro de 1989 e ganhou o Booker Prize, né? Aquele prêmio dado aos escritores, exatamente em 1989. Eu não sou muito chegado em premiações, porque a gente sabe que muitas pessoas que mereciam, por exemplo, o Nobel nunca ganharam e pessoas que não mereciam ganharam. Então premiações são relativas. Se bem que no caso do Booker Prize, ele não premia o escritor, ele premia a determinada obra do escritor, né? Então uma determinada obra todo ano é premiada. Então às vezes, de repente, o escritor pode não ser grande coisa, mas naquele ano ele fez um livro espetacular e aí o livro é premiado. Falando um pouco mais do Cazu, ele estudou em duas universidades inglesas. Estudou em Kent e estudou em East... não lembro agora o nome da universidade. É uma universidade em Norwalk. 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 É. Enfim, é na Inglaterra. Não é uma das universidades mais conhecidas da Inglaterra. Acho que fica em Norfolk, se eu não me engano. Eu não gravei essa informação. Enfim, ele estudou tanto no caso do bacharelado quanto mestrado, exatamente no curso de escrita criativa. Ou seja, é um daqueles escritores que realmente sempre quis ser escritor. É escritor de formação. Ao contrário de grande parte dos escritores que são, sei lá, são advogados, são filósofos, são médicos e, de repente, descobrem que a vida deles, na verdade, era ser escritor e não seguir uma outra profissão. No caso dele, não. Ele sempre soube o que ele queria ser e ele deu certo na carreira dele. Antes de ficar famoso, ele postou vários artigos em revistas inglesas e tal, contos, crônicas, enfim. E ele estourou basicamente com esse livro. Esse foi o grande sucesso dele. E de lá pra cá escreveu outros livros também que foram bem vendidos. A obra dele foi traduzida pra quase 30 países, 28, se eu não me engano. Então, bom, pode ter sido mais, né? Porque isso aí se atualiza todos os dias. É um cara conhecido no mundo inteiro. Não é muito conhecido aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo do nome dele porque tinha um canal que eu acompanhava aqui no YouTube, da Rita. Infelizmente, ela parou com o canal, tirou todos os vídeos do ar. Depois, agora está voltando aos poucos. Mas ela fez uma resenha desse livro. Inclusive, quando ela fez a relação dos melhores livros do ano, ela colocou esse livro como o livro mais interessante que ela tinha gostado. E me interessou e eu fui atrás. Comprei. Realmente é muito bom. Agora, sobre o livro, né? Vamos falar um pouco sobre o livro. O livro é uma viagem. O livro é basicamente uma viagem. A gente vai saber um pouco mais, ou na verdade quase tudo, do mordomo Stevens. Que ele foi mordomo durante muitos anos de um lord inglês muito influente na política. Então, durante muitos anos ele recebeu na mansão dele todos os principais políticos do mundo, né? Daquela época. Tem que lembrar aqui que a gente está falando de uma época entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Então, basicamente, prestes a estourar a Segunda Guerra Mundial. Então, década de 30, tá? Então, esse livro não está contando... É um livro de época, tá? Ele é da década de 30. Se eu não me engano, deixa eu ver. Tem a época aqui que o livro se passa. Agora eu não vou achar. Bom, enfim. É um livro que conta, então, a história desse mordomo, o que ele viveu dentro dessa casa durante a época que ele servia a esse lord inglês. Posteriormente, esse lord inglês faleceu. A casa foi vendida. E foi vendida para um americano, para um norte-americano. Ele continuou servindo lá. Só que agora com menos funcionários. Era um americano que praticamente não recebia visitas. Então, grande parte da propriedade ficava em desuso, né? Você cobre as mesas, cobre os móveis para não pegar poeira e tal, porque não está sendo utilizado. E como esse americano vai voltar para os Estados Unidos durante um período antes de trazer a família para morar na casa, ele sugere que o Stephens tire umas férias. Tire uns dias de férias. Vá conhecer o país. Vá dar uma volta. O Stephens, evidentemente, não tem dinheiro para esse tipo de aventura. Então, ele sugere ao Stephens que, assim, você pega o meu carro, eu pago o combustível e você, assim, dá uma volta aí para o país. Tire umas férias. Vá descansar. Já que eu não vou precisar de você aqui, não. Estarei aqui, então, você... E ele aproveita essa viagem para casar duas coisas. Primeiro que ele estava precisando de uma governanta ali para casa, para ajudar na administração da casa. Lembrando que ele é mordomo e, nessa hierarquia de funcionários, o mordomo é como se fosse o gerente da casa. É o cara que cuida de tudo da casa. E o posto, logo abaixo, seria de governanta. E aí, basicamente, a governanta cuida das mulheres, das funções femininas da casa e o mordomo da masculina. Mas o mordomo é superior à governanta. Então, ele relembra de uma antiga governanta que ele teve lá e que deixou a casa enquanto ele trabalhava para aquele lorte inglês. E essa governanta se casou e abandonou o serviço, foi morar com o marido lá no interior da Inglaterra, numa cidadezinha lá. E ele tinha recebido, pouco antes do novo patrão dele sugerir essa viagem, ele tinha recebido uma carta dessa antiga governanta dizendo que ela tinha se separado do marido dela, não estava vivendo um momento muito legal, não sabia o que ia fazer da vida e tal. E ele uniu as duas coisas. Ele falou, já que o chefe lá, o patrão, me permitiu fazer uma viagem, sugeriu que eu fiz essa viagem, me emprestou o carro, vai pagar a gasolina, então o que eu vou fazer? Eu vou até essa cidade, onde essa governanta está, e vou tentar convencê-la a voltar comigo. Já que ela se separou, não tem para onde ir, então trazer de volta para trabalhar na mansão, lá na propriedade. E o livro é isso aí. O que a gente acompanha é a viagem dele. Ele vai contar o que acontece no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e assim vai até o final do livro. E conforme ele narra os acontecimentos daquele dia, você tem várias misturas aí. Você tem o que aconteceu realmente no dia a dia, os problemas, se ele teve problema no carro, se ele não teve, com quem ele conheceu, onde ele dormiu, onde ele comeu, com quem ele falou e tudo mais. E você tem também aí toda a memória dele. À noite, principalmente na hora de dormir, ele começa a lembrar dos casos, do que aconteceu na vida dele. Ele faz uma revisitação da sua vida, assim. Ele começa a fazer um... como se estivesse no divã. Essa é a minha vida, deixa eu ver por onde eu passei, o que eu fiz, aconteceu tal fato, o que eu fiz daquele fato, aconteceu tal problema. E começa a contar os casos, dos casos que ele viveu, basicamente, durante a fase desse Lorde Inglês. As pessoas que ele conheceu, as pessoas importantes, as pessoas não importantes, as opiniões que ele tinha de cada um deles. E assim, ele faz também uma reflexão interessante sobre a profissão dele de mordomo. Assim, quais os melhores da profissão, o que é valorizado nessa profissão, o que não é valorizado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Enfim, ele vai contando a vida dele e aí você vai contando, ele vai contando também os casos, as reuniões de política muito importantes. Nessa época, a França, por exemplo, era uma das mais críticas ao regime de Hitler, ao regime nazista. E o chefe dele, o Lorde Inglês, estava tentando juntar membros da Inglaterra, poderosos do poder na Inglaterra, para tentar dar uma chance para a Alemanha, porque a Alemanha tinha sido muito devastada com o Tratado de Versalhes, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, ele era um conciliador, um cara que estava tentando... Ele estava acreditando que a Alemanha realmente estava querendo paz, e a França era contra, a França era absolutamente a favor do Tratado de Versalhes, não confiava na Alemanha. E ele fazia reuniões com políticos importantes e tal, e esse mordomo acompanhava tudo. Bom, não vou contar como é que termina o livro, evidentemente. Ah, o filme tem certas diferenças em relação ao livro, hein? Aliás, o filme é bem diferente do livro, se for considerar... Até o próprio... Quem compra a mansão é completamente diferente. No caso do livro, quem compra a mansão não tem absolutamente nenhuma relação com o antigo proprietário. E no caso do filme, não. No caso do filme, quem compra a mansão era um cara que teve numa reunião com esse antigo proprietário. Então, o filme é bem diferente do livro. Inclusive, o filme tem umas coisas que o livro não tem. A respeito da insinuação, de repente, de que há uma inclinação amorosa entre os... O amor platônico vai entre o Stephens e a Kent... Kent? Kent é o nome da governanta? Agora eu esqueci. Kenton. Kenton. Em alguns trechos da reflexão do Stephens, dá a entender que ele nutre um certo amor platônico por essa governanta. E talvez ele tenha uma... Talvez o objetivo dele não seja apenas trazer a governanta de volta para a mansão. Talvez seja, de repente, conquistá-la. Casar com ela. E ela, dos fatos narrados que ele narra no decorrer do livro, das brigas que eles tiveram, as discussões e tal, dá a entender que ela tinha um carinho muito grande por ele. Não dá para entender exatamente se esse carinho que ela tinha por ele era platônico ou era uma coisa um pouco a mais. No caso do filme, eles fazem mesmo um romanceio ali para dar a entender que era isso mesmo. Eles gostavam um do outro. No caso do livro, isso não está explícito. Então, fica no julgamento de cada um. Uma coisa que eu gostei muito no livro, e talvez muita gente não goste, mas muita gente gosta, é um livro tipicamente britânico. O que é tipicamente britânico? As falas do Stephens. O livro é todo narrado pelo Stephens. Como se fosse um diário, tá certo? Então, ele narra com aquele inglês britânico perfeito, todo cheio de rococós, formal, extremamente formal. Sabe aquela linguagem que você só tem nos livros de escritores ingleses do século XVIII, XIX e até do começo do século XX? Que é aquela descrição, toda aquela formalidade, são aquelas palavras muito bem estudadas. E o Zé Rubens Siqueira, que foi o tradutor desse livro, se eu não me engano. Deixa eu ver se é ele mesmo, para não falar besteira. Eu acho que é ele, sim. É, Zé Rubens Siqueira. Ele traduziu, claro que o livro está em português. Mas ele traduziu essa linguagem pomposa, inglesa, cheia de maneirismo e tal. Exatamente para a mesma coisa, para o seu equivalente português. Então, a maneira de você descrever as coisas assim, é tudo muito formal, é tudo esteticamente muito bonito. Eu gosto desse tipo de literatura. Dá exatamente a impressão ao leitor, mesmo lendo em português, dá a impressão que você está lendo um livro realmente em inglês, de um escritor em inglês. Isso eu acho muito legal. Eu não sei se o Kazoo usa isso em todos os livros, ou se ele usou especificamente nesse, porque é um livro de época, né? Que ele está retratando uma época anterior, a época que ele escreveu o livro. Mas é uma coisa muito gostosa. Tá bom? Então, o que mais? Eu acho que eu não tenho mais muita coisa para... É interessante também vocês prestarem atenção na relação do Stephens com o pai dele. Porque, em um determinado momento, ele precisa de um mordomo substituto, um segundo mordomo, e ele contrata o pai dele para trabalhar com ele. E aí é interessante você ver a relação do pai com ele. É uma relação extremamente diferente do que a gente está acostumado em uma relação de pai e filho aqui no Brasil. Lembrando que nós estamos falando aí de uma Inglaterra do sério de 1930. Então, tem um componente de tempo diferente, além dos costumes serem bem diferentes também. Mas é interessante vocês... É sempre interessante você tomar... Travar conhecimento com outra cultura, e principalmente em outras épocas. É muito... O livro é muito interessante. Enfim, é isso aí. Não tenho mais nada a dizer aqui, porque eu não vou contar qual é o final do livro. Recomendo bastante. É um livro muito interessante. Muito interessante mesmo. Tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem a opção lá em cima de inscrever-se no canal. E tem um sininho, que se você clicar, você recebe as notificações, toda vez que eu colocar um vídeo novo. Tá bom? Lembrando também que essas resenhas que eu faço de livros, fazem parte do meu trabalho. É uma amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu e-mail está na descrição do vídeo. Lembrando, eu estou com problemas para responder as mensagens no YouTube. Se você tiver alguma coisa mais urgente, manda para mim por e-mail. Que por e-mail eu consigo responder mais rapidamente. Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima. Um abraço. Obrigado.